E olha, um circo causa polêmica por causa de uma atração que mostra golfinhos atravessando anéis de fogo. O tratamento que os bichos recebem provocou indignação. Um vídeo mostra golfinhos saltando por dentro de anéis de fogo e fazendo truques com bola de basquete em um circo na Indonésia. O vídeo foi divulgado por uma ONG depois que espectadores reclamaram do que viram. A forma como eles são transportados durante a turnê também chocou os protetores dos animais. Os golfinhos são retirados dos tanques e carregados na parte de trás de caminhões em caixas de madeira, acompanhados de outros animais de circo. O transporte é tão estressante que alguns golfinhos morrem pelo caminho devido à falta de cuidados adequados. A ONG faz uma campanha com uma petição para que os golfinhos do circo fiquem aos cuidados de entidades de proteção animal. O engajamento de ativistas surtiu efeito na famosa rede americana de parques aquáticos, o SeaWorld, que fazia apresentações com orcas. Os parques, que começaram a sofrer queda de público, eliminaram a reprodução de orcas em cativeiro e anunciaram que vão parar com os shows acrobáticos com os mamíferos marinhos no ano que vem.